Olá, boa tarde. No ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. Foi lançada hoje a plataforma de adesão aos planos econômicos. O portal vai permitir que poupadores da década de 1980 e 1990 possam reaver a correção da poupança. São poupadores que entraram na justiça em ações individuais e coletivas. O presidente Michel Temer disse que esse acordo garante o direito dos cidadãos, mantém a estabilidade do sistema bancário e vai injetar até 12 bilhões de reais na economia. As lembranças do dia em que ficou sem o dinheiro que poupou durante 40 anos de trabalho ainda estão frescas na memória do Disseu, de 80 anos. Na época ele enfrentava um câncer e a situação dentro de casa não estava nada fácil. Fomos dormir poupadores e amanhecemos sem nada. Isso foi realmente traumático em todos os sentidos. 27 anos se passaram. Disseu fez questão de vir do litoral de São Paulo, onde mora, até Brasília, para ver o desfecho da situação. Agora comemora e faz planos. Pretendo viajar um pouco, conhecer outros lugares da Europa e visitar a filha que mora nos Estados Unidos há 20 anos. Enfim, não faltam objetivos e nem oportunidade. Além do Disseu, cerca de 3 milhões de poupadores têm a chance de pôr um fim a uma disputa que se arrasta há décadas. Eles ingressaram na Justiça em mais de um milhão de ações coletivas e individuais para reaver a correção da poupança durante os planos econômicos Verão, Bresser e Collor, das décadas de 1980 e 1990. A adesão é opcional e será feita por lotes, de acordo com a idade do poupador. Caso o titular da poupança tenha morrido, os herdeiros poderão receber o recurso. A partir do momento em que recebe o pedido de adesão, os bancos têm 60 dias para analisar a documentação. Finalizada esta etapa, em 15 dias devem fazer o pagamento. As adesões devem ser feitas pelo site pagamentodapoupança.com.br. Os poupadores que têm direito a até R$ 5 mil vão receber o dinheiro à vista, sem qualquer desconto. Cerca de 60% dos poupadores estão nesta faixa. Já quem tem entre R$ 5 mil e R$ 10 mil vai receber uma parcela à vista e duas semestrais, com desconto de 8% no valor da indenização. A partir de R$ 10 mil, será paga uma parcela à vista e quatro semestrais, com desconto de 14% a 19% no valor das indenizações. As parcelas vão ser corrigidas pelo IPCA, considerado o índice de inflação oficial. A disputa chegou ao fim após a entrada da Advocacia-Geral da União no caso, intermediando os interesses de bancos e poupadores. A ideia é que esses poupadores hoje recebam esses recursos e, ao mesmo tempo, as instituições financeiras tenham segurança e planejamento para aportar esses recursos sem qualquer tipo de risco à estabilidade do sistema financeiro nacional. O presidente do Banco Central destacou que o acordo acaba com incertezas que colocavam em risco a estabilidade do sistema bancário do país. O que nós fizemos é apenas apoiar para o bem público. Qual o bem público? Menos risco, menos incerteza e mais capacidade do sistema financeiro de fornecer mais crédito a uns juros mais baiados. O presidente Michel Temer destacou os impactos de natureza social, econômica e institucional da medida e afirmou que o acordo tem o potencial de injetar dinheiro na economia. Entre 11 a 12 bilhões de reais, ou seja, quem vai receber essas verbas naturalmente vai aplicá-las da mais variada forma. Como foi feito, aliás, quero apenas relembrar, no caso da liberação das contas inativas do fundo de garantia. Lucinda é só alegria com o fim dessa novela. Assim que resgatar o que tem direito, planeja gastar bem o dinheiro. Eu quero viajar, aproveitar a minha juventude, que logo termina, né? Em reunião hoje pela manhã para discutir o preço dos combustíveis com o ministro de Minas e Energia, Moreira Franco, e com o presidente da Petrobras, Pedro Parente, o ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, afirmou que o governo não vai interferir na política de reajustes da Petrobras. De acordo com Pedro Parente, a reunião foi marcada para esclarecer a situação do mercado. O presidente da Petrobras reiterou que a variação de preços dos últimos dias reflete a instabilidade no câmbio, que é causada por fatores externos. A redução de hoje é simples de entender, é uma redução importante de câmbio ontem. Então é prova de que essa política, ela tanto funciona na direção sobre os preços, quanto de cair o preço. O Banco Central agiu, tá certo? Interviu com mais intensidade no mercado ontem. Houve uma redução de câmbio e isso foi refletido no preço de hoje. É uma testemunha muito clara de que realmente isso funciona tanto na direção de subir os preços refletindo os mercados de câmbio e o mercado internacional, como baixar, como aconteceu ontem com o preço do mercado. E ainda sobre o preço dos combustíveis, a Petrobras criou um hot site que explica como é feita a composição do preço da gasolina, se a estatal controla ou não os preços nos postos, como é calculado o valor da gasolina nas refinarias, entre outras informações e curiosidades sobre mitos e verdades. Para saber mais sobre a política de preços dos combustíveis, acesse dúvidasgasolina.hotsitespetrobras.com.br E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho